Meu coração E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, mas mesmo assim, foges de mim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso Muito, muito que eu te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem, vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz, bem feliz Vem, 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 vem Oh, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso Muito, muito que eu te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor dos lábios meus Vem, 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 vem A procura dos teus Vem, vem, vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz, bem feliz Vem, 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 vem Meu coração